Começa agora mais um Diverso Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. Então pessoal, aqui é o primeiro episódio do podcast do Clube Poliglota Fortaleza. Meu nome é Diego Victor, sou um dos organizadores. Estou aqui com a Andressa como host também desse primeiro episódio. Eu sou um entusiasta de idiomas, sei falar inglês, português, obviamente, e o espanhol, estou aprendendo o francês e aprimorando o espanhol. E agora é contigo, Andressa. Pronto, boa noite pessoal. Bom dia que eu falo, sou a Andressa, eu estou frequentando o clube, venho frequentando o Clube Poliglota já faz quase um ano. E, bem, assim, comecei a aprender, assim, sempre gostei muito de inglês, resolvi fazer a graduação, letras em inglês, tudo na UFC. Estou no penúltimo semestre, né, se essa quarentena deixar. E também eu aprendi espanhol, assim, na louca, porque eu resolvi fazer um intercâmbio para a Argentina, mesmo nem me identificando tanto com espanhol. Mas me apaixonei totalmente. E já planejava aprender mais, e aprender um terceiro idioma foi o ponto de partida para eu amar mais ainda, né, aprender idiomas. E, basicamente, é isso. Pois é, esse podcast, basicamente, a gente vai estar abordando assuntos no mundo dos idiomas, né. Tudo que é referente aos idiomas, a aprendizagem, a oportunidade de trabalho, a gente vai tentar abordar aqui no podcast do Clube Poliglota Fortaleza, né. Esse é um projeto hibrionário, e vamos tentar tocar e ver o que é que vai dar aí pela frente. Hoje, o tema do nosso podcast é como aprimorar o seu idioma em tempos de quarentena, tá. Quem não sabe, esse podcast está sendo gravado no dia 1º de maio de 2020. E estamos vivendo um período de quarentena no mundo todo devido ao Covid-19. E aqui no Brasil, estamos tendo restrições de deslocamento e as pessoas estão tendo que ficar em casa, né. Eu também, eu acabei não dizendo a minha profissão, sou analista de sistema, mas eu estou muito mais aqui nesse podcast, mais para falar da importância dos idiomas na nossa vida e de como eu sou entusiasmado com esse tema. Temos já um convidado hoje, o Juliano, que também faz parte do Clube Poliglota. E gostaria que você, Juliano, se apresentasse e aí, logo depois, a gente vai começar a nossa pergunta sobre o tema de hoje, né. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Juliano. Também participo do Clube Poliglota Fortaleza desde o começo, em 2013. Sempre gostei muito de línguas. Comecei a estudar na adolescência e agora já tenho 40 anos, então já são 26 anos de aprendizado de idiomas. Uma longa trajetória, né. Comecei com o inglês, depois francês e depois de alguns anos comecei o alemão e veio o espanhol, italiano e agora comecei recentemente o polonês. Então é uma caminhada longa, né. Cada idioma demorou alguns anos e também sou tradutor, trabalho com línguas, já faz 12 anos. E é isso aí. Estou aqui para participar do podcast e vai ser bem legal. É, legal. Legal que o Juliano tem uma boa experiência aí com idiomas, né. Há muito tempo já no Clube, né, desde 2013. Eu também estou desde 2013, mas não desde o início, como ele. E aí vamos ao tema de hoje, né, Andressa? Sim, sim. É como aprimorar o idioma em tempo de quarentena. Então, eu acho que o Juliano deve saber, assim, muitas dicas de aprimorar um idioma, né. Com certeza. Então, assim, quais dicas daria, assim, para alguém que esteja nesse processo de aprimorar um idioma? Ou até começar um novo idioma agora, né. É, tudo bem. Eu posso dar aqui... Claro que tem várias formas, né. Cada pessoa se adapta melhor a uma forma de aprendizado, tem suas preferências. E hoje em dia, com internet, tudo online, grupos, sites, YouTube, a gente tem muito mais ferramentas do que na década de 90, quando eu comecei. Mas eu queria falar do método que eu comecei, ou seja, tendo aulas em escolas de idiomas. Eu acho que esse método é bem legal. Eu me adapto muito bem a ele. Hoje em dia, claro, ainda tem escolas, mas também temos escolas online, com professores online. Então, esse método, apesar de ser mais tradicional, né, hoje em dia com a tecnologia, com o Skype, com o WhatsApp, você pode ter aulas. As últimas línguas que eu comecei, por exemplo, que foram italiano, há três anos e meio, e polonês, que comecei no ano passado, eu estou tendo aulas sempre online. Então, eu acho assim, que um professor, mesmo que você não consiga nem frequentar por causa da indisponibilidade de horários sua, ou talvez a questão financeira, mas assim, se você conseguir ter pelo menos uma aula por semana com alguém que vai te orientar, que vai dizer o que você estudar, que vai corrigir a tua pronúncia e te dar dicas, eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que nesse tempo de quarentena, ter um professor online uma hora por semana ou até meia hora por semana e o resto do tempo você vai estudar de forma autodidata, porque, assim, uma pessoa que vai te dar um caminho, né, estuda isso aqui agora, isso aqui depois, eu acho bem legal, pode ser explorado e também pode caber em todos os bolsos. Então, o que você, na sua experiência, é claro, assim, que há pessoas que gostam de aprender de forma diferente, né, mas para você, o que você acha que é primordial é alguém que vai te guiar no processo de aprendizagem, é isso? É, eu gosto muito, porque as pessoas podem aprender sozinhas também, podem seguir um livro ou um método na internet, mas eu acho que a pessoa pode se distrair, pode, talvez, numa semana não estudar ou perder o ritmo em alguns dias, então, até para garantir que você tenha um compromisso com aquela língua, se você tiver um encontro, tiver uma sessão de uma hora, de meia hora, vai garantir, realmente, um ritmo e vai te empurrar para frente. Mas, assim, durante a quarentena, você tem tentado aprimorar seus idiomas e o que você tem feito? É, o que eu tenho feito, na verdade, é o que eu já estava fazendo, quer dizer, tendo aulas, continuo ainda tendo aulas de italiano e polonês, e fora isso, eu estou agora, por exemplo, assistindo um festival de filmes franceses, o Festival Varilux, para praticar francês, principalmente a escuta, tem 50 filmes até agosto que a gente pode assistir, ou seja, tem muita coisa, né, que a gente pode fazer. A única coisa que eu não perco o ritmo são as aulas, agora as outras, né, que são filmes, livros, de vez em quando você faz uma dessas, aqui e ali, mas é importante, realmente, o ritmo ser mantido. E você, Andressa, acho que a gente falou com o Juliano e a gente não falou um pouco o que a gente tem feito, né? O que você tem feito, Andressa, para aprimorar seu idioma durante a quarentena? Você tem feito alguma coisa parecida com o que o Juliano está fazendo? Eu queria muito estar com algum professor, alguém que pudesse me orientar, e como agora eu estou um pouco ocupada com o TCC, pensando muito nessas coisas, então eu estava um pouco parada, mas eu, como o meu próprio TCC é em aprendizado de línguas, é o tema, Então, eu passei a voltar a estudar espanhol, porque como eu quero muito fazer um exame de proficiência logo, né, Proficiência em espanhol? E eu estava ponderando, né, o que é que, quais seriam as vantagens de fazer um, de ter esse teste, e aí eu estava fazendo uns testes de envelhamento, e a partir desses testes eu estava tendo outras perspectivas, assim, de como estava o aprendizado, sabe? O que é que eu precisa melhorar, o que é que eu preciso ver mais. Mas, basicamente, tudo isso, e conversando sozinha de vez em quando, durante a minha rotina, vendo alguns vídeos no YouTube, e é isso. Interessante. Eu, falar um pouco de mim, né, eu estou tentando acompanhar as atividades do clube, né, o clube está tendo encontros todos os sábados, no mesmo horário que aconteciam os encontros presenciais, e estou tentando participar desses encontros online. Tenho, estou também participando de um grupo que foi criado aqui no clube, é um clube do livro, né, para ler livros em inglês, né, o pessoal se reúne para ler o livro. Atualmente, estamos lendo o livro The Picture of Dorian Gray. E é isso. E também tenho tentado ouvir vídeos, ouvir áudios de podcasts, e ver vídeos no YouTube relacionados aos idiomas que eu estou tentando aprimorar, que, no caso, são o inglês e o espanhol. E quase sempre, quando eu vou assistir alguma coisa, por exemplo, Friends, eu já assisti esse seriado todo em inglês, com legenda português. E hoje eu fico revisitando alguns episódios para assistir ou todo o inglês ou o inglês com legenda em inglês. Fora também a leitura, né, de notícias em inglês. e algumas vezes eu tento falar comigo mesmo em inglês, né, dentro de casa, quando eu não tenho ninguém para falar, né. Então, é uma forma também. Essa questão das notícias, eu acho legal, né, porque você pode assistir o jornal brasileiro para se informar, mas também o jornal americano, o jornal francês. Então, você vai saber aquele vocabulário da atualidade em várias línguas. É, com certeza. É, temos mais um convidado aqui hoje, né. É, o Arthur. O Arthur. Estamos ouvindo? Estamos. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem. Gostaria que você se apresentasse e aí depois tocaria no tema aí que a Andressa vai falar depois que você se apresentar. Ah, legal, legal. Quanto tempo, né. Eu acho que o participante do Clube Gota foi em 2017, mais ou menos. Era super legal. Adorava ir por aí. Mas meu nome é Arthur. Eu tenho 27 anos. Eu morei por... Nascido e criado em Fortaleza, né. Eu sou o Sartre, não nega de jeito nenhum. E aí, eu mudei... Há dois anos estou morando em Estocolmo, quando eu consegui um estágio internacional pela ESEC. e fui convidado para ficar aqui. E desde então estou por aqui. Eu me mudei em fevereiro de 2018 e até então continuo por aqui. Legal, Arthur. E o que é que... Qual é a tua área de atuação? Eu sou da computação. Sou... Trabalho com data science. Hum... Muito legal. Eu também sou da mesma área, mas não estou trabalhando com data science ainda, né. Eu tenho planos de trabalhar um dia, quem sabe. Sim, sim. E eu também era da computação, né, a propósito. Então, tem três pessoas aqui que pelo menos são da mesma área. Interessante. Sim, sim. Andressa? Mas... Fala mais, então, Arthur, da tua experiência com línguas, como é que foi até hoje. E, né, se tu quiser já responder a pergunta, o tema do podcast, que é como aprimorar o idioma em tempo de quarentena, qual as dicas que tu dá, tanto pra quem quer aprimorar, quanto pra quem está aprendendo um novo idioma, né, nesse tempo livre. Sim, claro. A minha experiência com línguas é um pouco engraçada. Eu comecei aprendendo inglês durante o ensino médio. e eu fiz curso e tal, mas eu não tinha nível avançado, eu tinha um nível, digamos assim, básico pro intermediário. E, numa determinada época, eu tentei ir pro Ciência Sem Fronteiras, mas a minha nota deu extremamente baixo no software. Eu fiquei assim... Quando isso aconteceu, eu fiquei extremamente chateado e fiquei assim, tipo, poxa, eu não vou conseguir fazer alguma viagem internacional. e o curioso foi que eu... Depois de não ter sido aprovado nesse processo, eu fiz um outro processo pela UFC pra ir pra França. E, basicamente, eu não sabia francês. E o que aconteceu foi que, na verdade, foi o seguinte, né, eu fiz o processo seletivo, eu passei, só que eu... Pra conseguir viajar, porque todas as aulas usaram em francês, eu teria que aprender francês em três meses. Mais um mês que o governo iria pagar de curso lá no... Lá na França, né? Então, foram três meses intensos. Era aula... Praticamente o tempo todo, a gente contratou... Eu e um colega, a gente contratou uma professora particular da LES-Francês e ele deu pra... Era quase, praticamente, três aulas por semana aprendendo. Eu ainda... Tive mais um... um outro professor particular que também estava me ajudando lá e estava aprendendo no... Assim, em ritmo frenético. E, assim, foi uma experiência um pouco louca, mas deu certo, né? Chegando lá, eu confesso que teve um pouco de dific... Eu tive um pouco de dificuldade, né? Mas o que... O que me deixou realmente mais confortável com a língua foi realmente me encontrando com outras pessoas que também estavam participando por lá, né? pessoas... Assim, vieram de outros países e estavam fazendo o curso e conversando com os próprios franceses e tinha que realmente meter as caras, mesmo que estivessem falando errado, tentava falar e o pessoal tinha a maior paciência do mundo. Isso foi na época da graduação? Foi na época da graduação. Isso aconteceu em 2013. Foi... Ah, tem um... Tinha um tempinho que... Viajei em julho... Foi em julho de 2013 que eu viajei e passei um ano por lá. E, assim, foi uma experiência gratificante, especialmente quando você realmente se envolve com o pessoal local, começa a fazer atividades junto com alguns franceses e tem que falar francês o tempo todo. No final, acabei aprendendo francês. e... Pois é. E aí, assim, depois do francês, eu percebi que, poxa, o inglês ainda é muito importante. Então, eu realmente comecei a investir no inglês através, primeiramente, da leitura de jornais em inglês. Eu comecei a participar do... Era um encontro que tinha de pessoas falando em inglês e, geralmente, acontecia no Rio Mar. E eu ia junto com um amigo e, depois, a gente acabou começando a ir pro Clube Poliglota. E aí, encontrei... Encontrei vocês de Diego, Juliana... Na época, eu não conhecia a Andresa ainda. A Andresa chegou há pouco tempo. E, assim, foi muito legal nessa época. Eu me lembro que eu realmente estava investindo o máximo possível para aprender inglês, assistindo filme, séries e, enfim. Também, lendo jornal. Acho que o jornal era uma das principais coisas. Mas teve um negócio que talvez foi uma das experiências mais legais nessa ativa de aprender que também tinha me ajudado muito como pessoa que comecei a fazer meditação. Só que, na época, ainda era meditação online era uma coisa muito nova e só tinha um aplicativo, que esse aplicativo ainda existe, ainda é maravilhoso, que se chama Headspace. E aí, o cara falava com uma tranquilidade, uma calma tão grande que aí você estava ali fazendo meditação e aí você acabava escutando a meditação em inglês e você acabava aprendendo muita coisa por ali. E aí, depois eu tinha entrado na ESEC, depois de ter entrado na ESEC, eu comecei, além de trabalhar na ESEC conversando com outras pessoas de outros países em inglês, eu também apliquei para um processo, tive que fazer o processo que justamente me levou para cá, tive as entrevistas em inglês e acabei vindo batendo aqui. E aí, para não prolongar muito, porque eu acho que eu já falei demais, quando eu cheguei por aqui, eu ainda tive muita dificuldade, sabe? Porque uma coisa é você falando inglês, estando no Brasil, que você tem um pouco a cabeça ainda pensa muito em português, então as frases saem do jeito que você fala em português e não saem muito legal, porque você não entende. A estrutura das frases. Exatamente. Hoje, flui um pouco melhor, mas uma coisa que eu percebi é que ainda em alguns momentos falta um pouco de vocabulário, mesmo trabalhando todo dia e conversando todo dia, ainda faltam vez ou outra de um vocabulário, então estou começando também a ler livros para pelo menos incrementar um pouco o vocabulário, porque está roda só em inglês, e a última coisa inesperada que aconteceu é que eu tenho que aprender sueco, então esse é o novo desafio, estou aprendendo realmente, não estou fazendo nenhum curso, estou fazendo absolutamente nada, mas eu aprendo algumas coisas, estou conversando com algumas pessoas e vendo algumas placas, especialmente de trem, o que o trem fala, eu acabei incorporando no meu vocabulário, eu aprendi muita coisa, vendo esses exemplos, né? Mas você sentiu a necessidade de aprender sueco ou não? E quando foi que começou realmente a querer aprender sueco? Assim, necessidade nem tanto, porque todo mundo fala inglês aqui, então qualquer, vamos dizer que 90% dos problemas que eu tenho eu consigo resolver em inglês, mas a necessidade de falar sueco é mais realmente para se integrar com a cultura sueca, porque eu não conheço muito da cultura sueca, embora o pessoal fale inglês, muito das coisas difundidas por aqui, tipo em televisão, em rádio, em notícias, enfim, todo esse tipo de coisa. Eu acho que, interrompendo um pouco, eu acho que quando você está num país cuja língua não é, a língua materna não é o inglês, você acaba sentindo a necessidade de aprender a língua deles de forma a se sentir mais integrado, né? A cultura. Exatamente, exatamente. E eu posso dar um exemplo agora, né? Quando começou toda essa história do coronavírus, né? Eu fiquei assim, tipo, poxa, é interessante eu ler essas notícias, porque na verdade, assim, eu quero saber o que é que está acontecendo, tipo, o que é que eu tenho que fazer, que tipo de orientações eu tenho que fazer, e, assim, até apareciam orientações em inglês, né? Mas eram poucas comparadas às orientações que apareciam em sueco, né? Então, ok, assim, eu podia chegar lá, abrir o site da notícia e botar pro Google Tradutor, botar em inglês, tudo bem, funcionava, né? Mas, ainda assim, não é, assim, não traduz de um jeito que eu gostaria, que traduziu, e ainda, ainda tinha alguma dificuldade de entender exatamente o que é que estava acontecendo, o que é que o governo tinha decidido, o que é que eles não tinham decidido, né? Sorte que, realmente, a tradução funcionava razoavelmente bem, apareceram alguns sites em inglês, né? Justamente pra combater, pra dar, não combater, né? Pra dar mais informações às pessoas, principalmente os estrangeiros que estão por aqui. Legal. Agora tem uma pergunta que a Andresa fez. Você podia repetir? Só repetir a pergunta, Andresa? Uma primária o idioma em tempos de quarentena? Olha, assim, eu acho que em tempo de quarentena é um pouco difícil porque você não vai poder, se você, na verdade, pra ser sincero, não é tão difícil, né? Principalmente porque as ferramentas online, assim, em sites que você tem em inglês ou na língua que você quiser, a quantidade é muito grande, né? e eu acredito muito que na quarentena a quantidade de conteúdo online vai aumentar muito, né? Então, o que eu recomendo é, se tiver formas de você se comunicar com pessoas de outro país é o melhor porque, assim, você pode utilizar sites como Reddit ou pode simplesmente só olhar o Facebook ou então, eu, pelo menos, eu gosto muito de ler notícias, mesmo no YouTube tem vídeos com legenda em inglês, séries do próprio Netflix vem com legenda em inglês e às vezes vem na legenda do que você quiser e talvez seja a forma mais adequada de você realmente não só aprender a falar em outra língua, mas também entender o modo como eles pensam que isso talvez seja o fundamental pra você conseguir se comunicar propriamente em outra língua que era aquele ponto que eu tinha falado que quando eu chegava aqui começava a falar em inglês só que as frases eram construídas de um modo como se eu estivesse falando em português então a frase às vezes saia um pouco longa às vezes eu falava demais ou então não fazia muito sentido quando você falava em inglês e aí foi só realmente o que eu me senti mais confortável quando eu comecei a pensar na estrutura da frase em inglês como um nativo falaria uma determinada frase eu acho pode continuar eu concordo eu queria adicionar só que por exemplo acho que cada pessoa tem um propósito diferente e eu acho que a gente no dia a dia no cotidiano a gente não consegue focar muitas vezes pra que a gente precisa aprender aquele idioma pra que eu quero aprender aquele idioma então assim você faz as coisas muito melhor assim de uma forma muito mais efetiva quando você fala pra si mesmo pra que eu quero aprender aquele idioma aonde é que eu quero chegar então a meditação que tu tava citando o Headspace é uma ótima estratégia pra quem quer ter uma capacidade maior de escutar e entender aquilo ali pra depois reproduzir pra adquirir uma melhorar a parte de listening né e aí isso até faz a pessoa se sentir melhor consigo mesma né é uma melhora mas assim também como eu acho que a quarentena ela pode melhorar muito no sentido do seu objetivo né pra que que eu quero aprender o idioma é pra eu melhorar minhas traduções eu preciso de um curso de terminologia eu preciso aprender aprimorar o idioma pra um exame de proficiência então acho que a sua capacidade de se planejar na quarentena é bem maior por causa do tempo claro que não é tão simples assim né mas acho que essa é uma grande vantagem você falar pra si mesmo pra que que você quer aprender aquele idioma e acabar sendo mais efetivo eu queria fazer um comentário essa questão da motivação é muito boa agora o Arthur falou da legendagem na Netflix mas eu também queria frisar aqui a questão da dublagem porque eu uso muito a dublagem nos filmes e seriados da Netflix que eu assisto porque no meu caso eu não tenho tanto interesse assim em ver filmes em inglês digamos porque eu já passei do inglês então muitas vezes eu assisto um filme dublado em francês ou em alemão um filme americano digamos então a questão da dublagem é uma coisa que eu uso muito mesmo nos seriados e nos filmes da Netflix as vezes eu assisto um filme meia hora em cada língua ou uma hora em cada língua a primeira metade dublada em francês a segunda metade dublada em alemão por exemplo então as vezes eu faço muito isso e é uma forma bem legal de você entender e praticar a escuta interessante eu tenho eu tenho outra pergunta para o Gustavo né Arthur não é Arthur é eu tenho uma outra pergunta para o Arthur a realidade são duas a primeira é você está aprimorando seu sueco na quarentena e a segunda pergunta é você acha porque assim muitas pessoas dizem que existe o Globisch que seria o inglês não falado pelos nativos porque assim eu já tive essa sensação já fui a alguns encontros aqui na praça e já conversei com tinha uma moça alemã que ela ia muito para os encontros não estou recordando o nome dela agora é Michelle a Michelle ela ia muito para os encontros da praça e eu quando eu conversava em inglês com ela eu sentia que ela me entendia bem e eu entendia ela bem e ficava tudo muito bem mas quando eu tenho que conversar com um nativo que seja ele americano ou britânico eu sinto que tem assim uma a linguagem fica um pouco mais é buscada então eu queria saber sua opinião sobre isso e perguntar mais uma vez não sei se você já esqueceu da pergunta se você está aprimorando o sueco na quarentena gostaria de praticar seu idioma em encontros de conversação gratuito procure o clube poliglota da sua cidade existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras pratique idiomas e faça amigos mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br este podcast foi idealizado por membros do clube poliglota fortaleza para mais informações acesse www.clubepoliglota.com eu adorei a segunda pergunta eu tenho um ponto interessante sobre ela mas só para responder a primeira pergunta eu não mudei o meu grau de envolvimento com o sueco o meu engajamento para aprender sueco ele continua exatamente o mesmo até porque realmente como não tem a necessidade eu estou realmente focado em outras coisas durante a quarentena eu realmente não estou focando muito no sueco apesar de que eu gostaria que eu pelo menos chegasse em um nível assim básico onde eu realmente soubesse pelo menos responder as perguntas básicas o que eu sei hoje em dia é realmente só oi, tchau e coisas simples assim de comida de quem realmente passa muitas vezes no supermercado eu acabo prestando atenção e sei como é que é a comida coisa do metrô mesmo porque eu passei muito tempo andando em trem que levava em torno de 20 minutos e por repetir várias vezes as frases e as mensagens do metrô essas coisas eu ficava na brincadeira eu repeti exatamente y-líteres como eles falavam no metrô eu acabei aprendendo muita coisa mas realmente não tem mudado muito esses dias às vezes que muda um pouquinho aqui ou lá e quando no supermercado aparece uma coisa que eu não entendo realmente eu dou uma olhada uma pesquisada e saber o que é que tem escrito ou então por exemplo reunião de condomínio mensagem do condomínio chega uns papéis aqui estão em suecos e tem que traduzir inclusive uma das necessidades do sueco por exemplo ter voz por exemplo em reunião de condomínio eu e o meu roommate aqui que também é brasileiro a gente não tem voz porque a gente não fala suecos e eles não vão fazer a reunião em inglês realmente não faz sentido também fazer uma reunião em inglês só por um apartamento não é contra mas é um apartamento apenas que precisa ser de inglês então eles podem de repente a gente conversar entre outros moradores para saber o que é que aconteceu e se precisa de alguma assistência nesse sentido eles pelo menos ajudam nesse sentido mas agora a segunda pergunta a segunda pergunta eu acho é uma coisa interessantíssima que eu na empresa que eu trabalho principalmente no escritório onde eu trabalho que é a sede global da empresa são 60 nacionalidades então assim todos os dias você pelo menos quando eu estava indo para o escritório que eu estou trabalhando de casa eu ouvia dos mais diferentes sotaques possíveis só no meu time por exemplo são 10 mais de 10 nacionalidades diferentes então você você ouvia de tudo eu ouvia pessoa falando inglês com sotaque francês com sotaque italiano principalmente italiano com sotaque sueco que apesar de o sueco ter pouquíssimo sotaque tem algumas pessoas o sotaque tem algumas pessoas que tem um sotaque meio forte do sueco que acabam refletindo um pouco quando ela está falando inglês e e assim no início no início realmente foi uma dificuldade somente porque eu tinha eu tinha dificuldade um pouco também com o sotaque indiano e só que hoje trabalhando com TI eu tenho extrema facilidade com sotaque indiano mas tenho um pouco de dificuldade com sotaque americano o americano ele corta muitas palavras ele puxa muito o R e fica querendo falar rápido demais não sei se é costume americano mas assim fala rápido demais de um jeito que você você está pensando e de repente ele já está falando outra coisa e você espera aí vai com calma você está na 77 Bernão mas assim eu sinto muito mais facilidade hoje com o inglês indiano do que qualquer outro tipo outro tipo de inglês e assim mesmo com diversos sotaques que tem que você passa você passa a escutar todo dia você ainda você acaba como é que eu posso dizer até as nuances de cada língua que você que a pessoa na verdade quis dizer uma coisa mas na verdade quer dizer outra você acaba percebendo eu notava muita eu tive muita dificuldade de entender a minha professora chinesa num curso de chinês que eu fiz aqui no Instituto Confúcio na UFC que a professora ela dava aula em inglês né de chinês mas algumas palavras a pronúncia dela é totalmente diferente assim na pronúncia britânica e da pronúncia americana então pra gente entender era um sacrifício sem contar que além da pronúncia um pouco diferente tinha palavras que realmente ela falhava ao falar então até isso porque a gente tá acostumado com as falhas dos brasileiros né sim e com as falhas dos outros das outras nacionalidades eu acredito que você esteja mais acostumado do que nós aqui que estamos vivendo mais aqui no Brasil É eu me lembro de tem uma história tem uma história legal assim do por exemplo pessoal que que fala inglês mas assim são francofonos né então eles algumas palavras por exemplo que são de origem francofona eles têm dificuldade de falar inglês preferem falar em francês como por exemplo employ que eu mesmo como como francês é a primeira língua que realmente aprendi assim que cheguei ao nível pelo menos mais avançado mesmo falando inglês ainda dizem muito employ ao invés de dizer employer então mas você percebe assim por exemplo eles falam ao invés de dizer follow eles falam follow ou então ao invés de dizer borrow eles falam borrow ou alguma alguns sotaques que acabam puxando um pouco mais para o francês e isso ouvia na verdade de uma colega minha que era da Tunísia que na verdade lá se fala é um dialeto do árabe não é exatamente o árabe mas também como foi colonizado pela França a gente tem muita influência francesa tipo nas escolas e nas universidades todos os materiais são em francês só que saindo da escola vai indo para o meio da rua eles falam árabe só que sempre eles dizem que faz questão de dizer que é um árabe que não é a mesma coisa do Egito não é a mesma coisa da da acho que tem vários nuances mais nuances o deles diz que o dialeto mais forte é o deles que realmente outros países daquela região tem mais dificuldade de entender o que eles falam e vice-versa e mesmo assim ela ainda falava quando ela falava francês ela ainda falava inglês ainda tinha na verdade puxava um pouco o sotaque francês então acontecia muito eu acho que o Juliano ia perguntar alguma coisa não eu ia comentar que ele falou que entende mais um indiano falando inglês do que um americano falando inglês mas eu acho que também pode ser porque ele tem mais contato com indianos do que com americanos porque o que a gente mais escuta é o que a gente mais se acostuma então se você escuta muita coisa dos Estados Unidos vai se acostumar vai achar natural quando você ouvir um sotaque britânico vai achar um pouco diferente estranho agora dependendo de qual seja a sua experiência entender melhor um ou outro vai variar e a questão das línguas se é um francês que estiver falando inglês você sabendo francês já vai detectar algumas coisas que não detectaria caso contrário eu acho que a influência do ouvir que acaba entendendo mais o inglês indiano até porque você deve ter aprendido novos palavras através desse inglês então a sua cabeça está até mais adentro daquele sotaque por causa disso porque você adquireu palavras é através daquele tipo de produção sim não e as vezes quando eu falo as vezes eu pego até sotaque indiano algumas vezes mas isso é realmente assim tipo PI tem muita gente da índia eu acho que a pergunta que o Diego fez do inglês internacional não foi muito abordada nessa resposta a gente falou mais em sotaques do que realmente da estrutura internacional de um inglês de não nativos então eu acho que na realidade na realidade o que eu estava falando para ele é se ele não sentia essa dificuldade de falar com nativos uma dificuldade maior do que falando por exemplo com alemão que fala inglês com indiano porque o indiano tem o inglês nativo mas dependendo da pessoa eu digo assim alemão sueco que tem o inglês como segunda língua se ele não sentia uma facilidade maior do que falando com um nativo tipo um britânico ou um americano mas isso é verdade eu acho que isso pode acontecer sim é verdade também porque as pessoas que não são nativas de certa forma estão um pouco limitadas porque um nativo ele é ilimitado então talvez ele vá falar coisas que você não vai captar mas uma pessoa que tem algumas limitações ou capacidades reduzidas elas vão simplificar e você vai entender isso é totalmente verdade com o sueco você tem uma facilidade maior de se comunicar do que britânico por exemplo deixa eu ver quem eu tive mais foi britânico você tem mais facilidade com o sueco justamente pelo ponto que o Juliano está levantando porque embora eles falem muito bem eles sejam fluentes e aprendam na escola muito bem eles eles não estão tão imersos quanto uma pessoa que nasceu e viveu com o inglês e tem um vocabulário apesar de o sueco saber bem o nativo tem um vocabulário muito mais vasto do que uma pessoa rebuscado do que o não nativo então ele sabe por exemplo se você por exemplo não lembra de uma palavra você vai buscar com outras palavras tentar explicar ali exatamente o ponto que você está falando mas o nativo ele sabe qual é a palavra que significa aquilo ali ele vai dizer diretamente qual é a palavra então certamente que existe uma diferença existe de fato isso na verdade foi abordado numa reunião que como a quantidade de pessoas de nacionalidade diferente era muito grande e a gente estava falando justamente sobre comunicação que é sempre importante você conversar e perguntar se você não tiver entendido algo ou se o que você ouviu realmente era o que a outra pessoa estava tentando expressar porque da forma como a pessoa fala e pensando justamente na língua nativa dela ela vai falar o inglês um pouco com a cabeça da pessoa nativa isso foi abordado numa reunião e meu chefe disse assim tentem se comunicar o máximo possível e escutar a outra pessoa e perguntar se não tiver entendido porque a comunicação é um somente com data science comunicação é um ponto fundamental sem comunicação você é capaz de entregar um projeto e uma análise completamente errada até na mesma língua o pessoal não se entende até na mesma língua o pessoal não se entende sim legal viu legal gostei eu acho que acho que por hoje já a gente já está com mais 40 minutos já de podcast acho que também não dá para a gente se alongar muito não sei se a Andressa quer fazer mais alguma pergunta eu só ia só perguntar o o Arthur se tu chega se tu chega já chegou a falar alguma coisa sueco ou como é que foi assim a opção eu já falei nossa eu tenho um exemplo esse dia eu fiquei tão feliz que era não é que no condomínio eu peguei o elevador e um cara também pegou o elevador junto comigo e eu moro no quinto andar ele mora no terceiro aí a gente só se cumprimentou a cumprimento do sueco é o rei rei só se cumprimentou desse jeito e é isso só isso aí 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 o que tinha acontecido na hora que ele abriu a porta e saiu aí ele falou rei dor que é o tchau do sueco aí eu falei rei dor aí eu disse o que é que é como se fosse tem um bom final de semana aí ele respondeu the summer que é tipo mesmo pra você aí eu fiquei caramba eu falei e ele entendeu e ele respondeu que vitória sim mas é basicamente com essas coisas básicas às vezes no supermercado mulher pergunta se eu quero a nota né ela fala kitto aí eu falo deitaque essas coisas assim bem básicas mesmo é interessante que no clube no nosso clube tem um sueco que participa com bastante frequência dos encontros o Jonas mas ele chega pra lá e o sueco lá até porque ninguém vai pra lá pra praticar sueco com ele então ele fala mais inglês mesmo e ele não tem muito interesse em aprender português já mora aqui acho que mais dois anos já é mesmo é ele é de onde sabe de que região que ele é é de Estocolmo mesmo ele é bem alto ele mora aqui né é ele tá morando aqui eu não sei se nesse período de quarentena ele voltou pra lá porque ele ele trabalha num laboratório lá na UFC alguma coisa com engenharia de teleinformática ele é até doutor acho nessa área mas as minhas comunicações realmente assim realmente são muito básicas no sueco só só as coisas quando chegou uma pergunta mais difícil aí a única coisa que eu aprendi eu na verdade aprendi isso com o francês porque o francês realmente não gosta que você chegue nele falando em inglês então uma coisa que eu tinha aprendido é dizer tipo desculpa eu não falo francês poderíamos conversar em inglês e aí com o sueco eu tentei aprender também a mesma coisa eu falo 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 aí ele eu falo eu falo eles acham super legal porque você eu realmente acharia estranho você chegar para a pessoa só falando em inglês a pessoa sempre toma um susto e não fica legal é eu tenho uma experiência curta também para contar esse respeito de tentar falar na língua da pessoa eu comecei em outubro do ano passado a estudar polonês porque nesse mês agora de maio eu e até o Diego iríamos para a Polônia infelizmente não vamos mais seria uma conferência de línguas então quando foi eu acho que janeiro ou fevereiro depois de uns quatro meses de aula eu fiz uma reserva no albergue e liguei para lá para confirmar e para fazer algumas perguntas também se eu podia ficar alguns dias a mais porque eu não sabia se eu ia ficar naquela cidade ou em outra então eu falei com ele em algumas frases iniciais até em polonês oi eu sou brasileiro me chamo Juliano fiz uma reserva tal 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 então eu falei que eu não falava muito bem em polonês e perguntei se podíamos falar em inglês mas pelo menos essa introdução foi legal e no meio da conversa eu falando com ele em inglês e de vez em quando eu respondia em polonês só para fazer um comentário até na despedida também né então foi essa experiência que eu tive inicial né uma conversa num telefonema e o atendente do hostel e conversei com ele algumas coisas em polonês legal legal eu acho que é isso Andressa mais alguma coisa que você gostaria de comentar foi bem legal pessoal parabéns aí pela iniciativa foi ótimo foi bem legal pois é a gente pretende estar divulgando esse podcast em várias mídias inicialmente talvez só no YouTube mas a gente pensa futuramente quando esse projeto ganhar corpo vamos dizer assim disponibilizar os episódios para o pessoal acessar no Spotify no iTunes e nas outras plataformas aí beleza legal é obrigada Arthur por ter participado que aí foi ótimo Juliana já saiu né Juliana já foi então obrigado aí Arthur obrigado Juliana mas já já saiu obrigado Andressa você foi uma ótima host de nada e esperamos eu te agradeço esperamos ter mais um episódio do podcast sendo gravado na próxima semana é isso aí até mais pessoal se ouviu Diversa Língua um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro siga-nos nas redes sociais procure por Diversa Língua no Instagram e no Twitter para contato Diversa Língua arroba gmail.com díaz díaz tí 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 A CIDADE NO BRASIL